O dia sempre pesa na viagem A maldita estou com sua voz De novo, de feira, cor Corruxa e mora aqui O filho eu tenho, o pai também De quem pode ser de lá Todas as características, discípidas Estão excluídas, imitadas, imitadas O prédio com a dignidade Maldita estou com sua voz 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 Maldita estou com sua voz